Uou, 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 meus jovens! Olha o tamanho dessa máquina, cara! E aí, galera! Beleza com vocês? Sando aqui no início do vídeo para informar que agora temos também um segundo canal onde eu posto conteúdos diários sobre Free Fire e Brawl Stars. Se você, por acaso, gosta de um desses dois jogos, conheça o meu canal secundário. O link está na descrição do vídeo. E aí, galera! Beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss com mais um vídeo aqui no nosso canal. E, pessoal, hoje ele retorna, então, para o nosso canal depois de um longo tempo aí sem nada. E, dessa vez, espero que seja uma temporada boa que ele fique também aqui no canal porque está para lançar agora no final desse mês um novo jogo da mesma produtora que é o Showdown Bandit. Estou falando questão de divulgar esse jogo aqui porque tenho esperanças que ele vai ser muito bom. E eu imagino que até o final do ano não tem uma data exata ainda e vai ser lançado o segundo jogo, a continuação desse que é adorado por muitos e muitos fãs que é o Bandit and the It Machine. Exato! Ele retorna novamente aqui no canal depois de muito tempo. A gente já fez uma gameplay deles aqui mas já faz tanto tempo, eram outras pessoas. Eu não sei se é os mesmos meninos que vão estar assistindo hoje e eu estava com vontade justamente por causa do lançamento desses novos jogos e vai ser interessante a gente estar por dentro do que aconteceu dentro desses estudos abandonados. Vai ser interessante. Se você aprova essa ideia, pessoal, não esquece de deixar seu like agora no início do vídeo porque se você... Você vai gostar, cara. Você vai gostar. E se por acaso você não gostar, você pode tirar seu like no final do vídeo. Faz desse jeito. Vamos fazer isso combinado? Deixa seu like agora no começo do vídeo e se você por acaso não gostar, você tira no final. Belezinha? Sem mais enrolação, meus queridos. Vamos dar início aqui. Save to um novo game. Aqui praticamente... A gente vai jogar com o Harry, né? E o estúdio está abandonado há quase 30 anos, há mais de 30 anos e a gente retorna depois de uma carta que recebemos do nosso colega de trabalho. Se eu não me engano, a história se passa dessa forma, cara. Eu posso estar falando alguma coisa errada, vocês me perdoem. Eu não sou o maior entendedor de Bambi, mas estamos aqui. Capítulo 1. Imagens em movimento. Tudo bem, Joey. Estou aqui. Vamos ver se achamos o que você queria que eu vesse. Descubra o segredo de Joey. Dica, explore a oficina. Oi, meus queridos. Aqui é o seguinte. Estamos na oficina aqui. Do nosso amigo... Aqui é a minha mesa, não diga. Perdi tanto tempo nessa mesa. Beleza, meu querido. Bom, ontem eu trouxe aqui no canal o Baldi's... Parece que derrubaram alguma parede depois que eu saí. Acho que precisam de algumas pessoas para substituir. Hum... Quer dizer que derrubaram para eles. Então, temos locais novos para explorar. Bom, pessoal, o Endo trouxe o Baldi's Endade Machine. E vocês pediram para eu trazer. Então, vocês pediram, a gente está trazendo. A série vai continuar de acordo com o que vocês vão aprovando aí. Tá bom? Então, é super importante que vocês apoiem o Bendy no canal. Porque assim o YouTube faz com que nosso canal seja mais divulgado. E, sincero, é sensacional. O Big fica muito feliz. Vamos para a sessão da máquina. Se eu não me engano, é lá para frente. Para poder alguma coisa acontecer. Eu quero terminar esse capítulo ainda nesse primeiro vídeo. Tem uma luz aqui acesa. Ela... Aqui está fechado, né? Está fechada essa parede ali. Ah, tem que pular isso aqui. Pular em espaço, beleza? Beleza. Esse elevador poderia usar algumas baterias. As baterias se encaixam aqui, beleza? Para poder... Deixa eu ver se tem bateria aqui. Tem uma bateria aqui. Interagir em E. Vamos colocar uma aí. Temos um baú aqui. E a outra bateria está aqui. Show de bola. Vamos ver o que está escondendo lá embaixo. Vamos ver o que está escondendo lá embaixo. Vamos ver aqui o que temos escondido aqui, pessoal. A máquina de tinta. Liga a máquina de tinta. Localiza a estação de força. A estação de força. Onde estará a estação de força? Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma coisa. Rapaz, vai ser interessante porque faz tempo que eu joguei isso, mano. Eu não lembro de nada. Então, Ink. Tem tinta aqui. Beleza. Não tem mais nada. Vamos voltando aí. Vamos ver o que acontece. Oh meu Deus. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos para outra sala. Depois a gente volta aqui. A máquina de tinta. Ok. Como eu pulo esta função? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Acha a Vitor no peito dele Pelo de um lugar para se colocar Ô louco, essa porta aqui abre Ele não sabia Onde é que eu vou encostar ela? Não tem não Depois que é aberta não fecha mais Certo, depois que é aberta não fecha mais Vamos procurar com cuidado aqui Nada, nada, nada A porta do final do corredor Também abre Ligando ao corredor principal Ô cara Pega essas latinhas aqui, velho E a gente vai escutar esse raio aqui agora A essa altura não entendo qual o plano de jogo para essa empresa As animações realmente não são mais finalizadas há tempos E eu certamente não vejo porque precisamos dessa máquina A Violenta faz sujeira E de qualquer forma quem precisa de tanta tinta sim Também veja isso O Joey fez cada um de nós Doar uma coisa de sua estação de trabalho Nós a colocamos nos pequenos pênis extrais Que tem na sala de descanso Para ajudar a acalmar os ânimos De acordo com o Joey mantém as coisas andando Eu acho que ele perdeu a cabeça Mas é... Mas... Ah, ele preenche os cheques Beleza Faltou um pouquinho ali É muito rápido Muito rápido Muita coisa para ler Só dar um pause aí pessoal Quem quiser ler o resto Só dar um pause No vídeo Que dá para acompanhar sossegadamente Está fechada a porta Essa daqui abriu É... É... Rapaz Muito... Negócio de... De rodar filmes Tem um bonequinho do Bendy Essa máquina não liga agora não Bendy Oi coisinha fofa Tudo bom? Pegamos um bonequinho do Bendy Vamos embora agora Vamos voltar ao jogo né Vamos voltar lá para... O início do jogo Tem uma luz aqui ó Ela apagou agora E a gente entra né Porque... Tem que fazer isso né Pegar essa lata de tinta E vamos escutar Nada acontece Beleza Nada acontece Deixa aí a música passando Aparentemente não tem hoje né Eu não sei se os itens trocam de local Pode estar fechada As gavetas não abrem Beleza Tá... Vejamos mais aqui A mesa dele aqui A claridade está mais de 8 mil aqui viu Pega dói na vista Mas já já vai trocar essa claridade pela escuridão né Tô de olho em você viu Bendy Tô ligado que você vai fazer uma zoeira aí comigo Tá... Tá... Aqui não tem como eu acessar ali véi Ah... Tinta Beleza Pegamos as tintas Trabalho pesado Trabalho feliz Conversinha é essa Se o pagamento for bom A gente trabalha feliz né Agora se não for meu amigo Tô... Só temos mais um lugar para explorar É aqui na parte de baixo E aqui na parte de baixo Vim mais cedo mas aí as coisas não se revelavam para mim Pode ser que se revela agora Né? Arou? Tem alguma coisa que eu queira, você pode me ensinar? Estava no jogo aí. Ok, isso é tudo. Tinta, música e o Bendy. Agora é só preciso fazer a tinta fluir de algum jeito. Deve haver alguma válvula por aqui em algum lugar. Aí posso iniciar o motor. Restaura a pressão de tinta. Dica, localiza a válvula de pressão. A gente já sabe onde é. É pra cá no final do corredor. Olha ali ó. Meliante dessa... Nossa, incrível como ele é meu arrepio, velho. Nossa, é incrível, cara. Aí ó, começou o show. Beleza. Comecei na válvula de pressão aqui. A máquina começou... Eita, coisa bacana, menino. É tinta pra todo lado aqui. Vamos sair daqui. Porque quem conhece o jogo sabe que não é bom ficar dentro dessas tintas não. Vamos pegar o beco daqui, meu irmão. Bora, não pode brincar não, amiguinho. Opa, ligue a máquina de tinta. Já ligamos. Não, então vamos ligar. Sem pressa, sem correria. Pra que tanto barulho? O que que tá acontecendo aqui, amigo? Ok. Ok. Boris, tá aí ainda aí? Tá, Boris tá ali ainda. Na verdade, eu não sei se foi uma boa ideia ter ligado a máquina de tinta. Vamos ligar aqui. Pronto. Opa, oi. Ligou. Ok, máquina de tinta funcionando, amiguinhos. Agora tá ficando escuro aqui o negócio, colega. Deixa eu ver onde é que liga a máquina de tinta. Já tá ligado, meu filho. Não, ah, não. Isso aí, liga isso daí. A gente tem que voltar lá. Ai, meu Deus do céu. Tem que voltar lá na máquina grande lá, que saiu do subsolo. Saiu daqui e a gente puxou ela com as correntes. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos lá. Ai, me derrubaram aqui. Aperta shift pra correr. Ai, meu Deus. Tão querendo pegar a gente. Eita, 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 eita. Corre, 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 corre. Acelera muito, meu filho. Acelera. E a tinta tá vindo aí atrás, meu Deus. Tá tudo fechado aqui agora. Meu Deus do céu, Berg. A porta tá entre, aberta, valeu. E morreu. Tá, drene a tinta. Encontre e vire as válvulas. Parece que é mais ou menos isso. Thomas, contou... É escuro e gelado. Essa está... Aparece atrás de todas as paredes agora. É alguma... Em alguns lugares eu juro que essa tinta maldita está ao altura dos meus joelhos. Quem quer que tenha achado esses canos fajutos poderia aguentar esse tipo de material. Eu não entendo nada de pressão ou algum tipo... Ou é algum tipo de idiota, mas... O pior de tudo são os barulhos que o sistema faz. Parece um cachorro morrendo. Não se engane, esse lugar, essa máquina, essa porcaria toda não é natural. Pode apostar que eu não vou mais fazer nenhum outro reparo para o Sr. Joey. Encontre. Finalmente. Estou preparado. 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 Estou preparado antecedente sobre um dos meus joelhos. Estou preparado,ston田. Presta até algumas horas. Você quest費? Um artigão. Você recebe algo. É uma forma financeira, esse cara? clerk? O 별로or português. Essa porta abre. Abre não. Vai abrir agora depois que eu baixar, né? Baixamos aqui. Beleza, sugou toda a tinta. Foi drenada. A porta agora consegue ser aberta. Abra um novo caminho. Dica, use um machado para ajudar. Machado, onde é que temos um machado? Machado, onde é que temos um machado? Machado, onde é que temos um machado? Isso definitivamente vai ser muito útil. Aí dá para abrir a caixa de ferramentas aí. Mas não tem nada dentro dela, né? Vamos aqui, ó. Show. Beleza, aí você chega num local, num estúdio. Começa a tremer todo o chão. Você vê um ritual no chão. Cachões na parede. Que legal, cara. Que legal. Melhor lugar. Tá aqui um ritual no chão aí, ó. Beleza. Lada de tinta aqui na parede. Bora lá, vamos entrar no ritual. Opa. Opa, cadeira de roda. Bendito mal. Ah. Acho que é o final do primeiro capítulo, não é? Tinha aquela tela preta. Se bem que a gente está jogando bem deito, mas tudo é preto nesse jogo. O que aconteceu? O que aconteceu? Estou deixado só uma coisa. Tentar achar uma saída. Vamos ver se eu posso encontrar um caminho. Eu quero saber onde é que salva o jogo, meu amigo. O mundo que se acaba aí. Eu quero saber onde é que salva o jogo. Não tem como voltar. Tem como salvar assim? Não tem como salvar assim. Vamos avançando. Isso aqui já foi. Beleza, o prédio está caindo inteiro. Eu acho que o jogo salva automaticamente quando acaba o capítulo. Pessoal, então é o seguinte. Eu vou fechando o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Eu não quero fazer vídeos mais de 15, 20 minutos. Eu acho que é um vídeo já longo demais. Eu espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio. Eu falei que ia ser muito legal. Se você por acaso não deixou seu like naquela hora, deixa seu like agora que é muito importante. Precisamos de muitos likes. O YouTube está me pedindo. Eu estou pedindo a vocês que deixem um like aqui para deixar o canal vivo. E eu vou sempre fazer vídeos com mais qualidade aqui para vocês. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Então é nós, estamos juntos. Valeu. Falou. Tchau.